Ministro, V. Exª chegou reclamando que, às vezes, a política é tida com muita ferocidade, agressividade, desrespeito, que isso não é a forma de se fazer política. Nisso eu concordo, mas eu não esperava que o senhor fosse insincero e entrasse no debate da forma que entrou fazendo denúncias sem provas e fugindo do assunto. O convite, ministro, com todo respeito, foi feito para que o senhor nos esclarecesse, não a nós, deputados e deputadas apenas, mas ao povo brasileiro, os quais nós representamos problemas que são evidentes, em especial nas universidades e instituições federais. O senhor disse que vai repor, em não sei quanto tempo, e não sabemos para quem, em 900 milhões de um corte que chegou a quase 3 bilhões. Por que as pessoas estão aflitas e tinham tantos estudantes nas ruas, agora, nesse 29 de março, que o presidente Genocida disse que não foram muitos porque faltou erva e maconha. Olha o desrespeito que trata as pessoas. Este é o presidente que nós temos da República, trata todos com muito desrespeito. Essas pessoas foram às ruas, em especial jovens, preocupadas porque as universidades podem fechar. Isto é real. Contas de luz, de água, as reitoras e os reitores estão dizendo isso. Em contrapartida, ministro, tem um orçamento só na Codevasse que o ministro Rogério Marinho aproveitou de um orçamento paralelo, e ele, nesse sentido, não é democrático, e colocou 3 bilhões para a base dele. O senhor não acha mais justo que esses 3 bilhões servissem para repor os recursos da educação para que elas não fechem? O ministro da Economia não deveria agir desta forma? O presidente da República não deveria agir desta forma? Ou nós vamos respaldar orçamentos paralelos para que o governo fique votando projetos de privatização, de PEC 32, que privatiza o serviço público? Infelizmente, eu tenho pouco tempo, ministro, mas vossa excelência disse aí que estudou no plano de ar, eu conheço, sou de Belo Horizonte, colégio militar, Coltec, o senhor fez regime de admissão na época. Nós tínhamos praticamente uma universidade, hoje nós temos 22 instituições, sabe por quê? Porque a política determinou que haveria vinculação de receita para a educação desde a Constituinte de 88. A política salvou a educação pública brasileira. Ela passou a ser de muito mais gente, não apenas nos tinham a oportunidade, por pertencer a determinada classe social, de chegar até as universidades federais. Isto mudou, mudou graças à política. Não desencule as receitas, não, ministro. Seria muito ruim para a educação brasileira. É um pedido que a gente faz. E eu gostaria de discutir com vossa excelência, e aqui eu termino, a PEC 32, aquele artigo 37A, está privatizando a educação pública brasileira. Isto é um crime, isto vai contra o que os constituintes fizeram como decisão política do povo brasileiro em 1988. Não é hora de mudar a Constituição e ter um retrocesso para fazer o que o Chile e a Colômbia fizeram. Então, a visão do senhor é uma visão que me permita discordar e equivocar da elitista, como se a educação continuasse sendo para poucos. E ela precisa ser de todos.